Sou o que sou pela graça de Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Reflexão para minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez, aqui por este canal de comunicação. Estamos muito felizes em poder transmitir aos nossos irmãos mais uma porção de palavra de vida, de ânimo, de coragem, de vigor, de segurança. Lembrando do que o nosso profeta William Mayumbrana diz na mensagem Parente Redentor, parágrafo 31. Se tu tens rios que não podes atravessar, se tu tens montanhas que não podes escalar, lembre-se, o Deus do céu é especialista em coisas que homens não podem realizar. Esta foi uma expressão cérebro de nosso mensageiro. E estamos falando sobre complexo e examinando a mensagem Eu acuso esta geração por crucificar a Cristo de novo. No parágrafo 303, o próprio profeta passou por uma fase de sua vida em que ele admitiu ter complexo. Quando ele havia pregado, pregado, pregado por anos e de repente via que as pessoas não estavam tendo mudança de vida como ele pensava que deveria ser. Ele, como um profeta de Deus, estava vendo a urgência que havia em que as pessoas acertassem suas vidas, posicionassem, mas ele não viu isso acontecendo como gostaria. E no parágrafo 200 ou 303 ele diz, toma-nos Senhor, sonda-nos Senhor, toma-me a mim com eles, eu quero ir com eles, eu vou ao Calvário agora por fé, eu fiz mal. Muitas vezes eu, aqui recentemente, eu ia deixar de pregar Senhor, eu ia parar com o meu ministério. E ele diz, as pessoas não me ouviam, elas viravam as costas para mim e eles continuavam fazendo a mesma coisa. Depois de pregar tanto, eu me desanimei, fabriquei um complexo. Oh Deus, alguns domingos atrás eu fiz isso, eu me desanimei, fabriquei um complexo. Ele, o profeta de Deus, sendo um homem que foi tão usado nas mãos de Deus, tão inspirado, Orou por pessoas com câncer, centenas de pessoas com câncer foram curadas através de suas orações, Ressurreições de mortos, pessoas que tinham tuberculose, pessoas que tinham tumores. Ele orou e as pessoas foram curadas. Mas ele mesmo, apesar de ser tão usado por Deus, amado irmão, amada irmã, espero que isso te ajude, porque isso muito me ajudou. Ele mesmo, apesar de ser tão usado por Deus, ele disse, chegou um ponto que eu me desanimei, desanimei, criei um complexo e disse, não vou mais pregar, porque as pessoas não estão me ouvindo. Pensando em Elias, pensando em Elias, pensando naqueles grandes homens de Deus, Deus mostrou para Elias que haviam mais sete mil que não tinham dobrado os joelhos a Baal. Elias passou também por uma certa situação em que ele pensou que todos haviam abandonado. Jezabel estava procurando a sua morte e ele criou também um certo complexo e Deus mostrou para ele que haviam mais sete mil que não haviam dobrado os joelhos a Baal. Havia mais sete mil que não tinham voltado atrás. Deus sabe muito mais a nosso respeito do que nós sabemos a respeito dele. O nosso Deus é conhecedor muito mais acerca de você do que você sabe a respeito dele. Ainda não estamos no lugar que deveríamos estar. Há muito sentimentalismo. Queremos tirar satisfação sempre que somos citados. Às vezes somos citados. Às vezes recebemos uma pedrada e queremos revidar. Somos citados. Paulo chamou a igreja de Coríntios de complexada, de carnais. Todo carnal ele é cheio de complexo. Toda mulher carnal, todo homem carnal. O carnal é o contrário do espiritual. Todo homem carnal. Ele é cheio de complexo. Ele é cheio de sentimentalismo. Nós lemos aqui em Filipenses, Paulo dizendo Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, quando foi esbofeteado de um lado, ele deu outro rosto para ser esbofeteado. Ele cedeu o outro lado. Ele tinha sentimento pelas pessoas. Ele não tinha complexo. E quando nós chegamos a este ponto de aprender a ceder os nossos direitos. Então nós estamos no ápice da vida cristã. Nós temos visto até pastores que depois de pregar há muitos anos e há muitos, ganhar muitas almas, fazer grandes obras, chega ao ponto, como Elias chegou, como Irmão Brana chegou, de dar lugar ao complexo e desanimar. Então, nós vemos que o estar, diz o profeta, é a maior segurança que existe e mesmo a física confirma isso. Estar. É a maior segurança que existe. Estar em Cristo. Estar seguro. Estar firme de suas convicções. Nós precisamos estar firmes em nossas convicções. Para que quando vier as adversidades, nós não venhamos criar um complexo e nos emaranhar em torno daquilo, viver em torno daquilo. O complexo gera má atmosfera dentro de um lar. A boa atmosfera é o melhor remédio do mundo. Quando você cria uma atmosfera de vitória ao seu redor, de saúde, este é o melhor remédio que existe. Havia um ministro que era nervoso nos dias do Irmão Brana. Ele tinha um complexo em relação ao seu estado de nervo. O profeta diz, qual você preferiria? Andar numa cadeira de roda ou ser nervoso? O profeta foi a um extremo e trouxe ele ao centro. Aquele ministro estava criando um complexo por ser nervoso. E será que eu e você não está criando complexo por ser isso ou ser aquilo também? Pense um pouco nisso, porque esta é reflexão para a vida. Reflexão para mim e reflexão para você. Você é nervosa? Quem é que não é? Você é nervoso? Quem é que não é? O índice, as estatísticas mostram que é infinitamente maior o número de pessoas nervosas hoje. tensas, ansiosas, do que as pessoas calmas. E o profeta diz, qual você preferiria? Andar numa cadeira de roda para lá e para cá ou ser nervoso? Porque pelo menos você sendo nervoso, você anda para lá, para cá, livre, com suas pernas, com seus pés, você vai onde deseja, você é livre. E se você estivesse numa cadeira de roda? E se você dependesse de pessoas para ir ao banheiro, para tomar o seu banho? Qual você preferiria? E se você estivesse em uma cama, deitado de costas para a cama, olhando para o teto? Profeta de Deus diz que às vezes Deus tem que deixar os nossos suportes serem derrubados para nós olharmos para cima e vermos o quanto nós precisamos de ter comunhão com o autor da vida. E se você não tivesse condições de se alimentar, lembra de Rockefeller? Aquele grande empresário, milionário de Nova York, dos Estados Unidos, ele era um homem muito bem realizado, rico, milionário, mas chegou um ponto de sua vida que ele disse, eu pagaria um milhão de dólares para poder comer um prato de sopa de repolho. Naturalmente, ele gostava muito de sopa de repolho, ele estava acamado, sendo alimentado por sonda, não podia se alimentar normalmente como eu e você pode, pegando a comida com o garfo, com a colher e trazendo a boca. Às vezes, há crianças, moços, moças, irmãos que estão comendo e amaldiçoando a comida. Não é agradecido pela comida, tem complexo de ser pobre, tem complexo de ser simples, tem complexo de ganhar pouco, tem complexo de morar em um bairro mais simples, tem complexo por vir à igreja de ônibus, tem complexo de não poder comprar uma roupa melhor, tem complexo de aparência, da cor dos seus olhos, e se você não tivesse olhos, tem complexo da cor do cabelo, tem complexo da sua aparência, e se você fosse um deficiente, oh meu irmão, se nós olharmos para esse lado, e foi o que realmente o profeta de Deus mandou esse ministro olhar, qual que você preferiria ser nervoso ou andar numa cadeira de roda? Qual que você prefere ser nervosa, ser nervoso, ou ser isso aí do jeito que você é, como você é, ou estar em uma cama, ou depender de alguém dar banho em você, pôr comida em sua boca, pense nisso porque esta é uma grande reflexão, estes complexos tem matado muita gente, estes complexos tem levado tantas pessoas a tomar remédio controlado, a viver a base de remédios e mais remédios, para ver se esquece um pouco da sua suposta desventura da vida, mas o certo é que você não é um desventurado, você não é um desprevilegiado, Deus te fez exclusivo, você pode ser uma pessoa muito simples, você pode ser uma pessoa que não tem uma casa para morar e nem muitas roupas para vestir, mas você tem que ver, analisar que Deus te fez exclusivo, Deus te fez para serví-lo, Deus te fez para adorá-lo, Deus te fez para ser seu filho, Ele foi o seu feitor, você não foi feito para sofrer, você foi feito para reinar, os sofrimentos dessa vida diz Paulo, não são para comparar com a glória que a nós há de ser revelada, então quando pensamos assim, todos os complexos caem por terra, todos os complexos caem por terra, meus sentidos, meus inimigos, visão, audição, paladar, tato, olfato, sentidos do espírito, imaginação, consciência, memória, raciocínio, afeto, todos eles são nossos inimigos, como já citamos em meditações anteriores, o diabo trabalha em cada um desses, dos quais você às vezes é mais vulnerável, mas note isso, meus sentidos, meus inimigos, o complexo de inferioridade é muito prejudicial, pois a pessoa chega a não crer nem mesmo na sua salvação, a pessoa chega a não crer nem mesmo em sua salvação, ah, eu não, eu não sou salvo, isso não é para mim não, isso não é para mim, salvação não é para mim, e para o céu não é para mim, são complexos de inferioridade que atingem aquela única esperança que Deus colocou dentro de você, que é de que você é um salvo, mas que tal você se libertar disso e dizer hoje é o fim disso, eu sou feliz do jeito que Deus me fez, eu serei feliz do jeito que Deus me fez, eu sou feliz com o que Deus me tem dado, eu serei feliz com o que Deus me tem dado, estabeleça isso, estabeleça essas metas para você, pense que nenhum profeta de Deus, William Marriambrana, foi poupado de complexo, ele diz, eu me desanimei, eu criei um complexo, eu fabriquei um complexo, até que Deus mostrou para ele que havia na igreja outros que não eram rebeldes, Deus mostrou para Irmão Brana que ele estava focando mais aqueles que eram rebeldes, por isso ele olhava e via eles não obedecendo a palavra mas Deus fez o Irmão Brana virar um pouquinho e olhar para um outro lado onde havia milhares e milhares pessoas que vinham longe de longas viagens milhas e milhas para ouvir um sermão pregado por ele pessoas que vinham de outros estados para ouvir ele pregar um sermão depois pegava o carro e voltava para suas casas quando ele viu isso quando ele viu como Elias mais sete mil que não dobrou os joelhos ele não fabricou mais complexo mas ele creu que Deus sempre permite que haja dois polos e se você crer nisto você se libertará desses complexos de que nada vai dar certo já está dando certo certo se você está vivo hoje é porque já está dando certo o plano de Deus para você enquanto você tiver vida Deus trabalha e trabalhará com você você é exclusivo Deus tem uma forma um projeto exclusivo com você enquanto você tiver vida está dando certo o projeto de Deus com você se ele te levar encerrou o projeto dele com você e você foi para glória mas enquanto você estiver vivo Deus ainda está tratando com você o projeto dele ainda está de pé com você em nome de Jesus Cristo eu oro a seu favor que as bênçãos de Deus que enriquece e não acrescenta dores seja sobre sua alma sobre seu corpo e sobre seu espírito em nome de Jesus Cristo Amém ultimamente teu coração anda apertado mas saibas que Deus providência já tem tomado e quanto mais o inimigo te ver ajoelhado se enfurece vem pra te desafiar desafiar e quando ele pensa que vai te derrotar o Senhor levanta do seu trono e o quadro começa a mudar ele vai abrir o mar quando não houver saída vai fazer o impossível sua vitória é garantida diante de um cristão posicionado não tem inimigo que não é derrotado ele é capaz de parar o universo pra te ver glorificado de um Amém. O inimigo quer te ver desistir, mas o lema de um cristão é prosseguir. Até em fornalha cristão já entrou, e não temeram e o fogo nem queimou. E quando o anjo quis da causa cuidar. O Senhor se agradou tanto de seu pessoalmente volar. Ele vai abrir o mar quando não houver saída. Vai fazer o impossível. Sua vitória é garantida. Diante de um cristão posicionado. Não tem inimigo que não é derrotado. Ele é capaz de parar o universo pra te ver glorificado. Ele vai abrir o mar quando não houver saída. Vai fazer o impossível. Sua vitória é garantida. Sua vitória é garantida. Diante de um cristão posicionado. Não tem inimigo que não é derrotado. Ele é capaz de parar o universo pra te ver glorificado. Sua vitória é garantida. Você quer mais ouro se torna para te ver glorificado. Você quer mais ismãe com Deus. Cuidado. Espiral. Emp거나. Para te ver glorificar. Caraca-se é rapidinho.